Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso terceiro. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo a memória e a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em Tua avó, Lóide, e em Tua mãe, Onísse, e estou certo de que também habita em Ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em Ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro Seu. Antes, participa nas aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o Seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de Nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus, guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou, e o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E, quanto me ajudou em Éfaso, melhor o sabes tu. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, uma carta tão bonita que não dava para parar a leitura dela. Nós estamos aqui diante da última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele já preso, aguardando o sacrifício da morte, ele escreve a Timóteo, que segundo consta, chegou ao conhecimento dele, estava desanimado para continuar a obra do Evangelho. E Paulo, então, escreve ao seu irmão, despertando, se nós lermos toda a carta, é um convite, essa segunda carta de Timóteo, é um convite para que Timóteo possa estar desperto para fazer a boa obra do Senhor. Irmãos, e Paulo, então, ele, aqui, ele faz uma confidência e ele reclama daqueles que esqueceram dele, daqueles que viraram as costas para ele no tempo da aprovação e agradeceu aqueles que se lembraram dele no dia da prova. Nós todos, irmãos e irmãs, nós somos uma irmandade em Cristo, que quando lembrarem-se de nós, nunca possam se lembrar que nós viramos as costas para alguém, mas que sempre possamos ter desperto em nós a misericórdia, a paz, a conciliação, porque isso vem da parte do Senhor. Pode ser que, às vezes, você vai ter que agradar, ou afagar, ou aconselhar alguém que possa ter feito, cometido alguma coisa que você não se agrada, mas é teu irmão em Jesus Cristo, é tua irmã em Jesus Cristo. E na missão que o Senhor nos concede e nos confia, nós precisamos buscar que todos achem a salvação. Então, que não sejamos dessa maneira, irmãos, virando as costas uns para os outros, mas que possamos sempre buscar abraçar quem está caído, quem está doente, quem está aflito, quem está em pecado, porque do Senhor vem a multidão de misericórdia sobre eles e sobre nós também. E aqui, irmãos, do que nós lemos, nós vemos que Paulo desperta Timóteo a respeito de uma situação que é muito importante, porque Paulo é um velho, ele está preso, ele está com a morte decretada na vida dele, mas ele está falando com alguém com ousadia, falando que tem que ter um espírito de fortaleza, que precisa falar sem temor, porque onde Deus opera, não tem ninguém tímido, onde Deus opera, todos têm que estar destemidos. Nós precisamos, irmãos, quando nós estamos agindo para representar, para fazer em memória do Senhor, seja no nosso testemunho, seja naquilo que o Senhor nos convida, nós precisamos fazer com ousadia. E a palavra nos desperta nessa noite que a ousadia não é um dom de Deus. A ousadia é um predicado de quando você está revestido do poder de Deus. Então, todas as vezes que você, irmã, você, irmão, está revestido do Espírito Santo, você haja com ousadia. Houve ousadia para Moisés enfrentar o Egito. Houve ousadia para ele tirar o povo da escravidão. Houve ousadia para os homens de Deus andarem em volta da cidade até que o muro da cidade caísse. Houve ousadia para aquele jovem Davi enfrentar o gigante Golias. Houve ousadia quando ele teve a cabeça do rei Saúl nas mãos dele e ele só cortou um pedaço do vestido para mostrar que ele era homem de Deus e ele não iria agir contra aquele que havia sido também um escolhido de Deus. Houve ousadia em tantas outras passagens que se nós formos ler, assistir, presenciar pelo testemunho de alguém, pelas obras que o Senhor faz, sempre quando há o operar de Deus há a manifestação da ousadia do homem e da mulher de Deus. Se nós formos nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus, quando ele agia, ele agia com ousadia. Quando ele estava no jardim, depois de celebrar a ceia, que ele estava com a aflição da morte, os soldados romanos chegaram procurando por Jesus porque assim havia sido feita a delação de Judas, o Iscariotes. E quando os soldados chegam, Jesus levanta naquela aflição de morte, ele fala, quem você procura? Ele fala, procuramos Jesus, o Nazareno. Ele fala, pois sou eu que vocês vieram buscar. Pela ousadia de Jesus Cristo, aqueles homens caíram por terra, meus irmãos. A ousadia esteve com Cristo nosso Senhor quando ele estava na frente de Pilatos. A ousadia foi derramada sobre os apóstolos quando eles buscaram ser revestidos dos céus e sobre eles desceu o Espírito Santo. E diz as Escrituras que eles, revestidos do Espírito Santo, eles estavam convertendo, batizando as pessoas e eles curaram o homem num sábado, se eu não me engano, e os homens da lei pegaram e prenderam Pedro e João e começaram a açoitar eles com palavras, mas eles com ousadia, diz as Escrituras, testificaram que Cristo Jesus era maior e que eles não haveriam de cessar aquilo que eles estavam fazendo, porque eles estavam em missão do Altíssimo. Irmãos, a palavra de hoje fala de ousadia sobre essa igreja. hoje a palavra fala a respeito das promessas que o Senhor já fez na sua vida, das promessas que estão vivificadas, porque enquanto elas não se cumprem, elas queimam, elas ardem, elas ardem no seu coração, elas ardem na sua mente e elas terão total cumprimento no meio dos teus. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele está falando com o Timóteo, ele fala que, irmãos, que ele se lembra do testemunho dos antepassados dele, que confirma a fé dele, que pela fé que já havia na mãe e na avó de Timóteo, Timóteo tinha recebido uma obra, tinha recebido uma confirmação, tinha recebido uma missão naquela terra e naquele tempo. E no verso 6, nós lemos que, por este motivo, ele lembra, então, o Timóteo que o dom de Deus estava sobre Timóteo, porque o dom de Deus foi colocado sobre aquele jovem que se converteu com cerca de 16 anos, porque houve sobre ele a imposição de mãos. E quando ele fala isso, ele fala assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Irmãos, hoje o Senhor nos fala, nos exorta que nós precisamos usar esse predicado quando estamos revestidos do Espírito Santo, que é a ousadia. Ousadia para falar de Jesus Cristo, ousadia para falar da tua fé, ousadia para expulsar os demônios que atormentam a tua vida, ousadia para como Timóteo recebeu o poder de Deus, para você colocar a imposição de mãos sobre aquele que está sofrendo na tua casa, porque o Senhor haverá de prosperar, libertar e curar os enfermos da tua casa. Ousadia para você colocar por imposição de mãos sobre a tua necessidade, sobre a tua igreja, sobre o teu trabalho, sobre os teus clientes, sobre os teus negócios, sobre os teus estudos, sobre o teu casamento, porque quando você assim o fizer, haverá manifestação do poder de Deus. E quando o Senhor fala que nós precisamos usar de ousadia, não é fazer de qualquer jeito, meus irmãos, não é fazer de qualquer jeito, fazendo, colocar a mão e falar, Senhor, cura pelo amor do teu nome, Senhor, liberta por amor do teu nome, não, você vai fazer colocando a tua vida, como se você ali não alcançar, você vai desfalecer, coloca toda a tua confiança naquela oração, coloca toda aquela confiança naquela imposição de mãos, coloca toda a tua fé, a fé de uma vida, a fé de uma geração, a fé dos seus pais, a fé dos seus antepassados, a fé daqueles que perderam a vida em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, coloca essa confiança e o Senhor fará uma grande obra na tua casa. Os irmãos estão entendendo essa palavra, irmãos? hoje o Senhor está despertando nós para sairmos pelas ruas da nossa cidade, pelo meio da nossa família, operando em nome de Jesus Cristo obras, prodígios e maravilhas. Não haverá desgraça, não haverá morte, não haverá mortandade nos teus termos, não haverá privação, porque o Senhor está nos determinando que possamos agir com a ousadia em memória de Jesus Cristo. Defendendo a obra, o Evangelho, defendendo a fé, defendendo tudo aquilo que nós aprendemos todos os anos que nós estamos na casa do Senhor, chega a hora de nós produzirmos frutos em memória de Jesus Cristo. Receba essa palavra, coloca ela em prática hoje na tua casa, coloca ela em prática hoje na tua vida, tem alguém sofrendo. irmãos, a enfermidade continuada, a prova continuada, transforma uma criança em velho, transforma um jovem em velho. Você vai encontrar na sua vida, eu encontro na minha vida, velhos que são jovens, porque eles têm vida, eles têm virtude, eles têm alegria de viver, mas nós também encontraremos pessoas perturbadas por enfermidades, por tribulações, por espíritos malignos também, que transformam qualquer criança em velho. E você sai dessa igreja nessa noite com a missão de expulsar esses espíritos da vida daqueles que você ama, porque você verá um renovo no meio da tua casa, você verá um renovo no meio da tua família, o que está errado passará a ficar certo e florescerá, porque essa é a vontade de Deus. Poderia o Senhor ir e fazer a obra? Sim. Poderia Cristo, quando Lázaro estava na caverna, Ele remover a pedra pela força que Cristo tinha espiritual? Sim. Mas Ele precisou que outras pessoas removessem a pedra, porque havia ali um sinal de fé que alcançaria um milagre. E o Senhor vai fazer a obra através do teu esforço. através do teu trabalho, porque o Senhor quer ver a tua fé também operando esses favores e maravilhas na vida daqueles que nós amamos. Receba essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Amém.